O final de 2020 chegou e num ano que pra muita gente parecia interminável. As grandes batalhas do nosso tempo estão aí, tá cada dia mais evidente e perceber que elas não são fáceis. Eu passei o último período distante daqui. Eu fiz duas viagens muito importantes e depois disso eu aproveitei também pra ficar uns dias distantes de tecnologia, de telefone, de rede social, reenergizar um pouquinho e entrar no modo descanso também porque esse ano realmente demandou muito, muito, muito de nós. Cada pessoa é um universo em si e só você sabe o tamanho dos desafios que você enfrentou nesse ano. Teve tanta gente que se despediu de pessoas que amavam, muito próximas também. Teve tanto endurecimento da vida, né? Tantas crises numa sociedade que tem um sistema tão destrutivo, tão cruel, tão perigoso que mesmo nos momentos que a gente mais precisava de cuidado, de união, de carinho, de solidariedade ele mostrou sua face ainda mais dura, intensificando seus problemas estruturais mesmo e tornando esse mesmo mundo um lugar ainda mais repleto de exploração, de opressões, de destruição da natureza. É tanta coisa errada, tanta injustiça. E a gente é aqui. E isso faz a gente se sentir bem pequenininho. Só que não deveria ser assim. Não deveria ser tão difícil tocar nossa vida. Não deveria ser tão difícil correr atrás da nossa felicidade, se realizar no nosso papel nesse mundo. Só que as condições são essas que a história do mundo hoje reservou pra nossa geração. E a gente não escolhe essas condições históricas. Só que a gente escolhe sim como é que a gente vai se relacionar com elas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra agradecer por ter, nesse ano, mesmo nas piores condições, cruzado o meu caminho com tanta gente inspiradora. Que encarou tanto suas batalhas individuais, que são muitas, mas também as grandes batalhas coletivas do nosso tempo de frente. Pessoas que enfrentaram essas condições que estão postas aí na materialidade da vida hoje, que são o que são aí, não adianta tentar não ver, mas enfrentaram justamente porque essas não podem ser as condições do nosso futuro. Eu vim pra agradecer a cada pessoa que fez desse ano um momento de resistência, de superação individual e coletiva. Pessoas que não cederam à apatia, nem ao plano daqueles que se beneficiam de toda essa destruição. E agradecer quem não deixou de semear, na medida das suas possibilidades, uma outra sociedade, mesmo nas condições mais difíceis. Valeu demais você que denunciou a exploração. Que se indignou com o abismo da desigualdade, onde só os pouco mais de 2 mil bilionários que tem no mundo, tem mais renda e riqueza que quase 5 bilhões de pessoas. Um mundo onde 22 homens mais ricos sozinhos tem mais que todas as mulheres na África. E no Brasil só 5 famílias sozinhas tem mais renda e riqueza que a metade do nosso povo. Essa realidade é um escândalo, mas mesmo assim tem muita gente que tem receio de se posicionar. Mas não você. E por isso eu te agradeço muito. E valeu também todas aquelas pessoas que se indignaram e se posicionaram contra todas as opressões. Todo mundo, e aliás o Natal é um bom momento para falar disso, que não aceita que existam pessoas que tenham menos reconhecimento, menos direitos, menos valor ali pela cor da sua pele, pelo seu gênero, pela forma como é e como se expressa na sua sexualidade, pelo país ou pela região de onde vem, pela sua condição física ou neurológica, pelo bairro ou local onde vive ou pela forma como expressa sua crença e sua fé. Valeu todo mundo que sabe que isso não deveria importar nada, mas que estruturalmente na sociedade atual importa. E a gente tem um longo caminho de reparação histórica e de garantias para que a nossa diversidade não seja indicador de vulnerabilização, não seja indicador de negação de direitos ou de risco à própria existência. Valeu todo mundo que já expressa hoje a necessidade de acabar com todas as opressões e que já compreende a riqueza que está na nossa diversidade, que ao invés de negar ela, essa diversidade deveria florescer cada dia mais na humanidade. E valeu também para todo mundo que percebe que a humanidade sozinha não basta, todo mundo que sentiu e que agiu percebendo que a gente não está sozinha aqui, que esse planeta é a casa também de muitos outros seres e como nós são parte da natureza e um planeta e um tempo cósmico no universo que abrigou as condições propícias para a vida e vidas tão bonitas como as que estão entre nós. Valeu para todo mundo que entende o óbvio, que essa é a nossa única casa. Todo mundo que entende que esse sistema e essa sua ideia de crescimento econômico infinito e as suas fábulas de um desenvolvimento a partir do distanciamento e da negação do nosso papel, enquanto parte da natureza, nunca vão levar a gente para um ambiente de realização e que se a gente não puxar o freio de emergência dessa locomotiva, não tem caminho para nenhum dos seres que estão aqui, muito menos para a gente. Valeu demais todo mundo que sabe que uma sociedade boa, uma sociedade bela, envolve a gente entender o nosso papel no mundo. O que a gente está fazendo aqui? Envolve entender também o nosso papel na nossa comunidade e finalmente integrar a nossa comunidade com todo o restante da natureza. Valeu todo mundo que seguiu semeando ao longo de 2020 nas cidades, no campo, nas florestas, uma sociedade do bem viver. Todo mundo que deu o seu melhor em cada batalha, defendendo direitos sociais, resistindo ao autoritarismo. Todo mundo que se doou para que a gente perdesse menos pessoas nessa pandemia mundial, seja pelo vírus, seja pela fome ou qualquer outra razão. Valeu todo mundo que entendeu que o amanhã, diferente desse que a gente sonha, demanda que hoje a gente ocupe o presente, que a gente faça o nosso trabalho de formiguinha, que a gente seja como aquelas pessoas que a gente admira na história, que fizeram grandes coisas e que quando chega a nossa hora também de deixar essa terra, a gente possa dizer que a gente cumpriu o nosso grande propósito de estar aqui, que a gente cumpriu a nossa grande missão histórica. O próximo ano e todos os que tem daqui para frente trazem desafios ainda maiores, responsabilidades ainda maiores. E não adianta a gente tentar se iludir, não tem mais período tranquilo daqui para frente na soma de todas as crises. A paz, a harmonia, a felicidade, a realização que a gente sonha agora está lá na frente. Depois dessas crises, depois da nossa grande revolução que coloca uma outra sociedade no lugar dessa. E vai demandar de nós muita habilidade para lidar com essa caminhada. Habilidade que esse ano a gente colocou à prova e teve a oportunidade de aprimorar. Ainda tem muito o que melhorar. E eu agradeço muito todo mundo que tem demonstrado essa criatividade, essa capacidade de fazer brotar flores do asfalto, de não se embrutecer entre nós. Todo mundo que foi se especializando mesmo em arrancar a alegria do presente e seguir nossa caminhada, uma transformação do mundo, mas já vivendo desde já o máximo de felicidade que a gente pode até lá. O que a gente faz quando hoje a gente já mostra, a gente já sente, já busca nas nossas relações ser um pouquinho do mundo que a gente sonha, se chama prefigurar. Então que prefiguremos, né? Que a gente seja hoje um pouquinho da nossa revolução que está por vir. Que a gente seja hoje um pouquinho da sociedade do bem viver que a gente vai construir. E que você consiga encontrar nesse restinho de dia desse ano as formas possíveis de descanso e de se reenergizar. Você sobreviveu a 2020, você precisa descansar para ter um ano de 2021 com toda a potência que lhe vem. Valeu demais pela sua companhia, valeu pela tolerância, valeu pela paciência e por sempre acreditar. Caminhar contigo e com tanta gente tem sido uma honra e uma das minhas grandes alegrias de vida. Boas festas para você e para todo mundo que você ama. Um grande abraço e vamos transformar esse mundo.